Olá queridos amigos, nos versículos 1 ao 7 Isaías introduz o capítulo contando a parábola da vinha má que representava o povo de Israel. O profeta diz que Deus cercou essa vinha colocando Israel na região montanhosa central da Palestina, evitando assim contato direto com as outras nações e consequentemente evitando a influência pagã que adveria sobre o seu povo. A lei e os profetas também representam essa proteção que ajudaria Israel a manter-se longe do mal. Com todo esse cuidado, Deus esperava que Israel produzisse uvas boas, ou seja, exibisse o caráter divino para as outras nações. Infelizmente, não é o que aconteceu. E depois de tantos avisos, Deus anuncia que tiraria a proteção de Israel e permitiria que inimigos estrangeiros subjugassem o seu povo, tornando sua terra um deserto. Deus não mais cuidaria da vinha com a poda, isto é, não mais proporcionaria os recursos para o cultivo moral e espiritual da nação. Então, se inicia a sessão dos ais contra o povo, versículo 8. O primeiro ai é para condenar a ganância, cobiça e ambição do povo. Deus condena aqueles que ajuntam casas com propósitos egoístas. O plano de Deus para Israel era que todos tivessem pequenas posses, mas o que de fato aconteceu foi que uns tinham muitas propriedades, enquanto outros tinham poucas ou nada, gerando desigualdade social e fazendo muitos se tornarem escravos. O resultado disso é que as casas ficariam desertas, ou seja, ao invés de encontrarem satisfação em suas propriedades, encontrariam a ruína da nação pelos ataques inimigos. O segundo ai é contra o uso de bebida alcoólica. Por conta da sua embriaguez, o povo perdeu o discernimento espiritual, tornando-se incapaz de perceber os feitos do Senhor em prol deles mesmos. Como consequência, seriam levados para o cativeiro. O terceiro ai é para aqueles que permanecem no pecado, cientes do que estão fazendo. E esse pecado ainda se agrava quando desafiam a Deus, pedindo para que o soberano coloque em prática o seu juízo, como se a promessa do Senhor fosse irreal, como se a ira do Deus vivo fosse algo simples e fácil de conhecer. O quarto ai aponta àqueles que estão tão afundados na lama do pecado que não conseguem mais distinguir o bem do mal. A luz da escuridão, o doce do amargo. Quando a perversidade chega a esse ponto, o juízo não mais poderá ser evitado. O quinto ai é para aqueles que acham que sabem de tudo, inclusive acham que sabem mais do que o próprio Deus. Isaías diz que eles são sábios aos seus próprios olhos. Isso faz lembrar o pecado originado no coração de Lúcifer. Lúcifer desejou estar na posição de Deus, pois achava que a sua sabedoria se igualava ao do Criador. O sexto e último ai deste capítulo não somente condena o uso de bebida alcoólica, como já descrito anteriormente, mas também relaciona o consumo de bebida alcoólica com as práticas da injustiça, da corrupção e do suborno. Objetivamente tornar o culpado inocente. Seguindo a sua mensagem de condenação, Isaías aponta o erro de Israel ao rejeitar a lei do Senhor e desprezar sua palavra. Por isso a ira do Senhor vem contra o povo. O Senhor convidará as nações inimigas para executar o seu juízo sobre esse povo desobediente, perverso. Através deste capítulo aprendemos que o Senhor é longânimo, misericordioso para o seu povo, oferecendo todos os recursos necessários para que cresçam moral e espiritualmente e não pereçam em pecado. No entanto, aprendemos também que Deus é justo e que o pecado acariciado em uma atitude de rebelião contra o Senhor traz como consequência a dor, o sofrimento e a reprovação divina. A lição é claríssima. Se não permitirmos Deus eliminar o pecado de nossa vida, cedo ou tarde seremos destruídos juntos com o pecado. Por isso agora vamos até Deus. Ele nos perdoará e nos dará para viver, nos dará poder para viver em obediência a Ele. ótimo dia para você.